Olá pessoal, eu sou o Suleba Marcos e hoje eu vou ensinar aqui a como você desativar animações do seu smartphone Android, beleza? Bom, primeiramente vocês vão em configurações e em seguida vocês vão em sobre dispositivo É, vocês clicam várias vezes sobre o número de compilação para ativar o modo de desenvolvedor Como aqui o meu já está ativado, eu vou voltar e já vai estar aqui opções do desenvolvedor, beleza? Bom, aqui vai aparecer esse aqui e vocês descem até achar desenho Tá vendo aqui? Achamos desenho e tem esses três aqui, que é a escala de animação da janela, escala de duração da animação e também escala de animação de transição, beleza? Bom, lembrando que é bem útil às vezes desativar as animações, pois as animações podem pesar da sua memória RAM Se caso for muito pouco e se você tiver precisado de usar muita coisa, essas animações podem travar o seu smartphone Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desativar essas animações para melhorar o desempenho do seu smartphone Bom, primeiro vocês vão aqui em escala de animação da janela e a animação está desligada Em seguida, vocês vão em escala de animação de transição e também a mesma coisa, a animação está desligada E também a escala de duração de animação também desligada, beleza? Bom, como vocês vão perceber aqui, já está sem animação nenhuma Não tem nenhuma animação E é isso E melhorou bastante o desempenho, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dê um like Compartilhe esse vídeo E também se inscreva no canal para nos ajudar Até a próxima e muito obrigado Tchau Tchau